Música Como quem está falando assim, olha, teve o modelo B Um Henry Ford um dia fez o modelo T Que tinha três cavalos ou doze cavalos de potência Que era desse jeito, daquele jeito No entanto, você vai olhar para Platão Aristóteles Toda a problemática filosófica está ali Como diz o nome dele Já vou lembrar do nome do filósofo moderno Toda a filosofia moderna nada mais é do que Uma nota ao pé da página da filosofia de Platão Todos os problemas estão levantados já lá em Platão Não há problemas novos É claro que há outras abordagens Algumas muito boas Mas a problemática continua insoluta Não há ainda solução para isso tudo Pois essa, digamos, essa realidade indiscutível Da vida intelectual foi desaprendida Trata-se de um assunto tão grave, tão grave Porque, é assim, nós desaprendemos a língua da inteligência Imagina assim Às vezes você se pega, se preocupa Porque você não lembra mais Um sinônimo de, sei lá o que De pântano Então você fica assim Ai meu Deus, não lembro da palavra O que aconteceu Foi uma coisa muito mais grave Porque não é que nós perdemos a capacidade De lembrar coisas Nós esquecemos a linguagem É como se você desaprendesse a falar português E esse trabalho, então, é um trabalho Cada vez pior Porque o mais difícil de recuperar Porque a dimensão da oposição É incrivelmente grande, né Então, quando eu estava me dando conta Esses dias De que até o Anísio Teixeira Que é, Anísio Teixeira é Getúlio Vargas Getúlio Vargas entrou no governo em 30 Então, até um pouco aí nessa época Não havia no Brasil MEC Ministério de Educação e Cultura Hoje não chama mais Cultura, né Hoje é só Ministério de Educação Embora tenha mantido a sigla MEC Mas é só Ministério de Educação hoje Porque tem o Ministério da Cultura separado Até 30, então, não havia Ministério de Educação no Brasil E não se pode afirmar Que por causa disso A educação no Brasil não era boa Ou que isso fosse a causa Da educação ser ruim Porque depois da invenção do MEC As coisas pioraram e não melhoraram É claro que o mundo ficou mais complexo Mas não se pode também afirmar Nada a favor disso, né Do mesmo modo que o primeiro Ministro da Educação que houve nos Estados Unidos Foi no governo Jimmy Carter O Jimmy Carter quando é que foi Governou, foi em 78? Em 78 É, meio recente Todo mundo lembra do Jimmy Carter, né O Reagan entra em 80, né Acho que foi 80 Então o Jimmy Carter era um pouco antes Em 77, 78, 79, por aí, né Jimmy Carter Até agora há pouco, até ontem Não havia nos Estados Unidos Ministério da Educação também O que não se pode dizer Que não houvesse educação De competência, né Tem aqui umas listinhas Aqui, me mandam de presente Aqui, chamada de educação Eu estava folhando E essas listinhas aqui Ou, digamos, o tema Mais predominante De todas elas É a tal Do modelo finlandês De educação Então está aqui Havendo Tem aqui uma série de reportagens Sobre o que é a Finlândia Tem uma educação tão boa Tão boa, tão boa Sabe o que nós aprendemos? Tá Alemão é assim, né Você sabe que alemão é assim O alemão é assim Você faz ditado em alemão No segundo dia No segundo dia de aula Você está fazendo ditado em alemão Você pode não entender Nenhuma palavra Mas você consegue escrever Todas as palavras que você ouve Porque Os sons sempre correspondem A um mesmo grafema A um mesmo registro gráfico Isso Então escreve os alfabetos Mais claros Não é tão ruim, né Mas também não é mais difícil É, mas nós temos A gente não nota, né Mas a gente escreve Muito E fala muito É Coisas assim, né Isso Então são 23 Ou 26 letras Não lembro Mas o que é interessante Quando você for ler Essa prevista Você começa a ler Esses artigos Da Escola Finlândia É o seguinte Eu tenho A minha irmã Mônica Mora na Finlândia A minha irmã Eu tenho uma irmã Que é diplomata E ela é Conselheira Da Embaixada do Brasil Em Helsinki E a Mônica Me fala Teve agora aqui No final do ano E aí Ela me conta Como é que é As coisas são Lá na Finlândia Então é assim É um país Absolutamente Você tem O país inteiro Eu acho que tem O tamanho assim Da região metropolitana De Curitiba Cinco, seis milhões De habitantes São todos idênticos Todos parecidíssimos Não há avaliação Étnica Não é Tem uma Uma Maneabilidade Extraordinária Sim Quer dizer É o Aí Aí fica Aquele negócio Da sopa de pedra A sopa de pedra É aquele negócio Que você pega Uma panela Enche de água Aí põe Põe lá Uns repolhos Põe lá Uns tomates Põe lá Uns Umas vagens Põe lá Umas abobrinhas E aí você põe Umas pedras Depois você cozinha Tudo isso Depois quando for servir Tira as pedras fora E está pronta a sopa Fez sopa de pedra O fenômeno Sopa de pedra É esse fenômeno Em que Há determinadas coisas Que dão sempre certo Faça o que você fizer Porque você tem Uma homogeneidade Cultural extraordinária É tudo gente Que compartilha Os mesmos Os mesmos conceitos De vida Não é Você não tem Você não tem Essa Não Todo mundo tem O mesmo Vamos falar assim Todo mundo está No mesmo nível Civilizatório É pouquíssima gente Quer dizer Há dinheiro e recurso Para você atender Muita gente Uma boa Uma boa parcela Esses lugares Todos aí Aí o que acontece É assim Daqui a dois Três anos O senhor me manda Nessa revistinha Que eu me mando Eu nem sei Nunca pedi Me mando Não sei como é Que me descobriram Vai dizer assim Não Agora o esquema Agora é Luxemburgo Luxemburgo é que é Luxemburgo é assim É do Luxemburgo eu acho Que dá Um pouco maior Que Paranavaí Deve ser Uns 200 mil habitantes 150 mil habitantes É um lugar tão pequeno Luxemburgo Tão pequeno Que Resolveram Esses dias Mandar Acarpetar O país inteiro Uma corrida de táxi De um lado Do outro do país Custa 12 dólares De fronteira A fronteira Entendeu E aí você vai descobrindo Que há uma mistificação Enorme desse assunto Não é E quando você começa a ler Assim Meu Deus do céu Como é que pode ter tanta gente Que passa a vida Mistificando coisas E tanta gente Prestando atenção nisso Não é Porque essas coisas todas aqui Esses assuntos Dessa revistinha Sobre educação Vão virar Vão virar Temas de seminários De simpósios Vão Vão Não é E o Quando na verdade O que faz a diferença Em última análise É aquilo que você é capaz De ensinar De verdade Aquilo que é conteúdo De verdade Em volta desse conteúdo De verdade Há uma enorme quantidade De fumaça De poeira em suspensão Que é do que o mundo Digamos Institucional Da educação vive A Finlândia Só tem um único segredo Os sujeitos lá Estão Querem levar a coisa a sério E aí Tanto faz Se você dá aula Embaixo de uma árvore Ou se você dá aula Num laboratório Cheio de De Pamentos modernos Ou se você dá aula Numa escola Com as cadeiras velhas Uma aula Com as escolas novas Porque O problema Não está Nesses meios Agora Na medida em que Nós não temos O conteúdo nenhum Para fazer Na medida em que Nós esquecemos O conteúdo Nós não temos Não tem o que conserte isso Só o que você faz É ir pulando De modismo em modismo De galho em galho De novidade De novidade em novidade Até que aquela novidade De alguma maneira Perde o ímpeto E será substituída Automaticamente por outra Isso é o mundo da educação Sobre o ponto de vista Institucional Então ontem Eu o Gilberto E o Leandro Almoçamos com o professor Luiz Ele dizia Enquanto ele estava esperando O Gilberto Ele estava me contendo Olha Eu continuo com meus filhos Fora da escola Então eu estou Matemática Eu já resolvi Eu tenho Um professor de comum Então o professor Que ensina comum Já estão aprendendo muito Agora eu estou Procurando alguém De português Entendeu o que ele está Querendo fazer Ele está querendo Encontrar verdade Um ensino Uma educação De verdade Eu quero saber o seguinte Eu vou ter Um professor Para os meus filhos Que vai ensinar De verdade E que não seja Há uma indústria De modismo Que é mobilizada Pelo investimento Que se faz Na tal Da pseudo Formação De professores Na tal Da Toda A indústria De apoio Digamos assim Jornalístico A atividade A atividade Não há nenhuma Atividade maior Que essa Se você pensar Qual é a classe Profissional Que tem a maior Quantidade De indivíduos Professor Aqui no estado Paraná Por exemplo Só no governo De estado São 55 mil Professores Só no governo De estado Fora os municípios Fora as escolas Particulares Fora as universidades Os cursos Superiores Não há nenhuma Outra atividade Que movimenta Uma quantidade Equivalente De dinheiro Uma atividade Equivalente De ações E atividades Imaginem o quanto Que não custa Digamos As instalações Físicas Desse negócio No entanto É uma espécie Fiasco E porque É um fiasco Desse tamanho É que Mereceria Uma certa reflexão Pois a gente Só vai entender O sentido do trivium Que é o nosso assunto De hoje É isso Só vai entender O assunto do trivium Se a gente entender Em primeiro lugar O anti-trivium Que é Isso aqui Aqui é o Anti-trivium É tudo que Está ao contrário Do conceito De trivium Conceito do trivium Como modalidade Como modalidade Digamos Pedagógica Pois o O que aconteceu Aí no mundo Foi Temos chegado A essa situação Aí Que tem diversas Causas E cuja Cujo Digamos assim Cuja gravidade Depende muito Do lugar Aqui no Brasil A gravidade É máxima Porque aqui Soma-se O fato De que A sociedade Aqui Nós temos aqui Uma sociedade De façantes Então como O Brasil é Digamos Caráter De façantes Então soma-se O teatro O teatro Tem mais gente Que se deixa Voluntariamente Enganar Não é Mais aderentes Mais aderentes Ao auto-engano Coletivo Mas isso É isso É que nós Fizemos aqui É por isso Que eu havia Dentro desse Conceito De paideia Que eu O curso Que estamos aí Começando aí Hoje Mais ou menos Num início Meio Assim Lento Era Como O ano passado Nos últimos dois anos Nós fizemos aqui Uma leitura Selecionada Do livro Paideia De Werner Eger Que é Com o objetivo De Convencer Alguns professores Da região De Paranavaí Da importância De se recuperar A verdadeira Educação Ao ano passado Nós combinamos E esse ano Escolhemos dez textos E fazemos então Uma leitura Desses dez textos Eu tenho uma lista Preliminar Mas eu Não queria Antecipá-la muito Porque eu de fato Não sei como é Que funciona bem isso Um jeito desse Sistema Funcionar bem Então a minha Expectativa é que Na primeira experiência De hoje Entender bem Qual é O A potência O potencial Do texto Dentro do E essa é a razão Pela qual Embora o Leandro Tenha me pedido Eu ainda não mandei Para o CODEP Uma lista Com os textos Selecionados Porque ela ainda É muito provisória Era bom não prometer Para depois Não ter a vergonha Passar a vergonha De trocar Porque aí Quando você vai trocar De acordo com o Chester Começa Todo mundo a pensar assim Não Deve ter algum Interesse político Em trocar Esse texto Uma vez eu fiz Um relatório Com uma firma De Brasília Empresa Pública Com a qual eu fiz Uma consultoria Eu tinha feito Um relatório Aí eu Estaria uma semana Eu fiz uma revisão Entreguei o relatório Fiz uma revisão E entreguei Uma versão 2 Com umas mudanças Que eram assim Detalhes Estética E estilística E português E troquei Uma palavra Aqui pela outra E aí teve Uma reunião Memorável Em que estavam lá Os representantes Dos sindicatos Empregados Na reunião E aí então A primeira coisa Que eles fizeram Um ar De sabedoria Faraônica Naquela sabedoria De De sacerdote Do rei Tutankamon Falar assim A primeira coisa Que nós queremos saber O que é que estava escrito No primeiro relatório Que vocês estão Nos negando Aí ficou aquela conversa De Chesterton O Chesterton Explica lá Na Tudoxia Que quando você Fala com o louco Você não tem Nenhuma possibilidade De argumentação Porque Você diz para o louco O louco diz para você Ah Você é um extraterrestre Daí você diz assim Claro que não Imagina Se eu sou um extraterrestre O que você acha Que sou um extraterrestre Daí o louco Fala assim Ah Se você Se você Se você não fosse Um Dizer que você Não é um extraterrestre É exatamente O que um extraterrestre Se diria Daí você fala assim Não, não Tá bom Eu sou um extraterrestre Não viu E aí então Como você tem Toda essa Atitude De desconfiança Isso Essa atitude De desconfiança De que há alguma coisa Escondida Em tudo Você não pode Ler livros assim Porque Essa é uma Metodologia Absolutamente Errada De leitura E se você Está lendo um livro Para saber Qual é o plano secreto Que o autor Tem com aquele livro Você nunca Vai conseguir Em nenhum momento Entender O que o livro Quer dizer Porque Você já está convicto Em um plano secreto Você já está sempre Preocupada Com o plano É Então Então É assim Você vai começar A ler o livro Esse livro aqui Vou começar a ler lá A história Do chapéuzinho Vermelho Então O chapéu Foi lá Na casa da avó dela Levar lá os doces Não é isso Pela estrada fora E aí O chapéuzinho Chegou lá E estava lá O louco Que tinha comido A avó E aí Você vai tentar Entender essa história Daí Fala assim Não Essa história Aí É o seguinte Os capitalistas É que criaram Essa história Então Os capitalistas Por algum método Que eu não sei muito bem Qual é Criaram essa história Que é justamente Para provar Que os lobos Que são os Unistas Comem Avozinhas E que portanto É preciso Combater Os lobos Todos aqueles Que são Da esquerda Estão sendo Criminalizados E demonizados Nessa história Pronto Você nunca mais Vendei a história Porque no fundo Você acha Que aquilo Tem um plano secreto E não só Naquela história É um plano secreto Como também há Até na distância Que a prefeitura Colocou o ponto De ônibus Da esquina Certamente A prefeitura Botou esse ponto De ônibus Aqui Porque o prefeito É primo Do dono Aqui dessa loja De tintas Então E as pessoas Ficam aqui No ponto de ônibus E aí Ficam lá Olhando para as tintas Aí de repente Dá vontade De comprar Um mato De tinta Sempre uma coisa Mas é boa Você não pode De vez em quando Comprar uma Mato de tinta Subinil Não é isso Para Comprar um mato de tinta E aí A razão pela qual O ônibus O ônibus Atrasa Também é exatamente A mesma Que o prefeito Que você ganhou Um cachê De subinil Está vendo Olha aí Estou falando Aí o prefeito Vai lá O prefeito Confinou com a companhia Com o motorista Para ir atrasar Bem Naquelas duas quadras Que antecedem Aquele ponto As pessoas querem Mais tempo Ali Com chance De comprar Compreendendo Pois é Está vendo O mulher Eu li um livro Do mulher Chamado O doente imaginário A peça do mulher E ele No começo Diz assim Tem ódio Das pessoas Que Antecipam A lógica Da história Da situação De modo que Elas garantidamente Nada farão Você constrói Toda uma fantasia Em torno daquela situação E diz assim Isso aí Não adianta fazer nada mesmo Porque isso Já está Isso já está Marcada Já está combinado Isso não tem jeito Diz o mulher No prefácio Do livro Essa mentalidade É uma mentalidade Doentia Quando ela é levada Quando ela é trazida Para o Âmbito Da literatura Ela vira Cultural studies Esses estudos culturais Que é A metodologia De interpretação Aí Do Do mundo moderno Que é achar Que o livro Não tem significado Em si próprio Mas ele apenas Representa Simbolicamente Coisas Que Representam Relações Entre Aspectos Da obra Por exemplo O livro Pode ser lido De uma perspectiva Feminista De uma perspectiva Negra De uma perspectiva Gay De uma perspectiva Não sei das quantas De uma perspectiva Índia De uma perspectiva Feminina Ler um livro De uma perspectiva Feminina Estabelecendo Toda mulher Ler um livro De uma perspectiva Feminina Que é você que faça Alguma coisa Que é não faça Porque aí Não tem o que fazer Mas estabelecer isso Como um princípio De interpretação É você Enlouquecer É isso Portanto O método Que é usado Aqui nas expedições De leitura De interpretação Nós já fizemos Ontem Fizemos O livro Número 31 Onde foi O livro Número 31 Aqui em Paranavaí Do expedições Fora o outro Que a gente fez Meio por fora Meio assim Só nas expedições É Fora esses Digamos Dentro Pois é Então só nas expedições Foram 31 livros O método Que vocês viram Acontecer 31 Às vezes É o método Que pressupõe Que nós Nos mantemos Fieis À narrativa Não é Assim Há aspectos Sexuais Dentro de um livro Claro que há Porque todas as personagens Têm um sexo Ou masculino Ou feminino Há aspectos Econômicos Dentro de um livro Claro que há Todas as pessoas Vivem de alguma Economia Tem algum modo De produzir Uma vida material Há aspectos De raça Entre as pessoas Claro que sim Há Cada pessoa Tem uma raça Uma interação Entre as raças De modo que tudo isso existe Mas imaginar Que Machado de Assis Escreveu Um livro Como A Mão e a Luva Por exemplo Para nos contar Da condição feminina Da mulher No início do século XIX No Brasil Porque ela tinha Que escolher Entre três pretendentes E ela Afinal Foi imposta Esta escolha Pela sociedade Mas imaginar Que o livro Não é a Luva Quer dizer isso? Não é? É uma coisa Completamente estúpida Quando na verdade A Mão e a Luva É apenas a história Da Bela Domestida Contada com outras palavras É um conto de fadas A Mão e a Bela é a Luva É um conto de fadas Em que Se está dizendo ali Que é preciso A mulher Escolher Esperar E não caçar Com o primeiro Imbecil Que aparecer A mulher A ela Compete selecionar O marido Fundamentalmente É essa história Da Mão e a Luva Mão e a Luva É para você esperar Até que apareça Uma luva Que cava Exatamente na mão Isso é tão óbvio Que o próprio título Entrega o sentido Do livro Sem fazer Grande esforço De interpretação A mão e a luva Devem coincidir Não é? A gente não fala assim Cai como uma Uma luva Por quê? Porque a luva Pode ser grande demais Pode ser grande demais Ou pode ser pequena demais Então tem que ser Se a luva É do tamanho certo Compreenderam isso? Então esse é o problema Aí central Do que eu tenho Que eu tenho Essa é a técnica Aí fundamental De interpretação Dos livros aqui A terça é a história Aspectos biográficos Do autor São importantes? São No livro de ontem Por exemplo São importantíssimos Mas se por acaso Acontecesse de nós Não sabermos O fato de que O O O O Stephen Dedalus É o James Joyce É meramente Acidental Quando você Usa assim A linguagem Aristotérica Ele não é Essencial Ou seja Se não fosse O James Joyce Fosse uma personagem Completamente inventada Teria alguma diferença Na interpretação Que a gente fez O livro aqui Nenhuma Teria feito Nenhuma diferença É claro Que pelo fato De que ele é O James Joyce Algumas Algumas Digamos A compreensão De certos trechos É mais fácil Mas Em princípio Não teria Menor diferença Se fosse o contrário Daria na mesma Sob o ponto de vista Da compreensão Do livro Agora se eu Sou um estudioso Da Sei lá do que Das relações Entre o autor E a sua obra Das projeções Do autor Na sua obra Bom Aí eu me interessaria Muito por esse fato Mas o nosso programa Aqui não é disso O nosso programa Aqui é um programa De leitura do livro Para entender O conteúdo do livro E só isso Nada mais do que isso É por isso que Foi feita Essa escolha Que já está Aí No pé que está Mas voltando Ao assunto Da educação Eu dizia para vocês Que o O assunto Educação No fundo É Algumas coisas Que são Enormemente Mistificadas No mundo moderno A primeira Dessas coisas Chamam-se Economia Por exemplo Vida empresarial A atividade Empresarial É uma atividade Extremamente simples Porque a atividade Empresarial No fundo É apenas Uma Uma atividade De Intermediação Essa intermediação É uma intermediação Digamos De dois tipos É uma intermediação Pura e simples Que é o caso Do comércio Ou uma intermediação Elaborada Como é o caso Do sujeito Que pega Areia Tijolo E agamassa E te entrega Uma casa No fundo É sempre Intermediação A atividade Empresarial É uma atividade Que só existe Na parte da terra Porque os seres Humanos Não nascem Com os meios Físicos Necessários Para a sua Sobrevivência Como é o caso De um De um Preá Um Preá Quando nasce Não precisa De consultora Não precisa De Loja De equipamentos Fotográficos Um Preá Nasce E já tem A sua disposição Mais ou menos Automática Mais ou menos Tudo que Precisa ter No âmbito Dos seres humanos Os índios São parecidos Com isso Os índios Não tem Propiamente Uma economia A economia Isso que a gente chama de economia No mundo indígena É muito rarefeito Porque o índio É um extrativista Então ele Mais ou menos Vai coletando O que tem por aí Tem alguma atividade Econômica De plantio Também Eles plantam milho Por exemplo Plantam Mandioca Muitas vezes Mas a atividade Mas a atividade Econômica No mundo indígena É sempre Uma atividade Econômica É uma atividade Secundária Na vida Da tribo Porque ela É uma atividade Meramente De subsistência E sem pretensões A acumulação Nenhuma Portanto Ela é muito Simples Ao contrário De uma sociedade Como a nossa Aqui A atividade Econômica É a atividade Predominante As pessoas Só falam Em trabalho E dinheiro Repararam nisso? Qual é o assunto Predominante Da vida De qualquer pessoa? Trabalha Os índios Não falam Em trabalhar A Inês E o Toninho Que convivemos Com índio Sabe Índio Quando você chega Lá na tábua Fala Olha Estamos aqui Com um problema De produtividade Na nossa Na nossa Área número 3 Porque ali Tem uma lagarta Ali Que está comendo As mandiocas Então estamos Provenciando aí Um Índio Tem essa conversa Não Essa conversa Não existe No mundo indígena Porque o mundo indígena É um mundo Para o qual A atividade econômica É muito simples Nos animais A atividade econômica É meramente De predação É isso que faz o animal Ele preda O que está em volta dele E ele sobrevive disso Logo Não há uma Economia animal Do mesmo modo Que há Meramente Uma economia Indígena Muito primária Muito básica No mundo Digamos assim Das pessoas Ditas Civilizadas Há uma Economia Enorme Um assunto Econômico De proporções Gigantescas Mas no fundo No fundo Só existe uma Economia Seja o tamanho Que tenha Porque nós Não temos Os meios Não nascemos Com os meios Para Produzirmos O próprio sustento Se nós não Temos esses meios Temos que De alguma maneira Organizarmos A sua Produção E essa Organização Que se chama Economia Logo No fundo No final das contas A economia Toda É apenas Depende Na sua Simplicidade Máxima Da capacidade Que tem Um determinado Grupo De pessoas De produzir Alguma coisa Que pareça útil Para outro Grupo de pessoas E fazer isso Da maneira Mais econômica Possível Ou seja Gastando menos Do que você Produz Do que você Gera Pois toda A possibilidade De compreensão Digamos Filosófica E econômica Acabou aí Não tem mais Nada para cima disso Acabou No entanto Você irá Você abre Aí Qualquer dessas Revistas Aí Do mundo Dos negócios E veja Como é Que é Exame Não sei o que E você tem Então Aquela Harvard Business Review Todas as Revistas Especializadas Em economia E você tem Aí então Uma Multidão Uma enorme Quantidade De assuntos Pseudo-intelectuais Em torno Desse assunto Modismos Que não acabam Mais Técnicas Novas E sempre Com uma palavra Meio estranha Resilience Depois não é Mais resilience Depois tem Coaching Depois não é Mais coaching É não sei o que É não sei o que Não sei o que Não sei o que E isso Para esconder Isso não é Para esconder Não é Então Estou eu aqui Para valorizar Para valorizar Alguma coisa Que no fundo É muito simples Não é E que E que Em si própria Já Existe Sobre a forma De uma indústria própria Quer dizer Uma indústria De modismo Que é Mais ou menos Aí Ocupada por Consultores Firmas de Consultoria Enormes Firmas muito Grandes Técnicas Ditas De gestão Novas Que são Transformadas Em produto Comercial E são Vendidas Nas organizações Conta-se Com uma Cooperação Muito significativa Dos departamentos De recursos Humanos Das empresas Porque os departamentos De recursos Humanos De empresas São Pastores Que não Tem ovelhas Então O sujeito Que cuida Da fábrica Tem lá As suas Ovelhas Que são Espeões O sujeito Lá O diretor Comercial Tem lá Os seus Vendedores E o Sujeito De recursos Humanos Não tem Ovelha Nenhuma Então Ele pode Passar O dia Inteiro Lidando Com Modismo Passando Atenção Em modismo Meus Colaboradores Não Mas Colaborador Não pode Mais Também Agora São Parfeitos Não Agora Chama-se Stakeholders Stakeholders É o Mundo Medonho Esse É o Mundo Medonho Medonho Então Vocês Têm Como Regra Geral Nunca Prestar Muita Atenção Nessa Gente Eles Não Sabem Nada Essa Que É a Verdade Então Encontraram Assim Os pacotes De enrolar Os Outros Entraram Em qualquer Modismo Mesmo Que seja Um Modismo Moralmente Errado Não Como Consultores De De responsabil De responsabilidade Social O O Sujeito Que é Consultor Disso Não É Ele Não É Em si Próprio Um Sujeito Mal Ele Está Só Querendo Pegar Aquele Dinheiro Entendeu Mas Ele Acabará Fazendo O O Papel A Partir Da Própria Experiência Religiosa Toda Vez Que Você Faz Um Ritual Religioso Quer Você Esteja Consciente Dele Ou Não Por Uma Criança Que É Batizada A Criança Não Tem Menor De O Batismo Funciona Porque Os Rituais Religiosos Todos Funcionam Mesmo Quando Não Há Consciência Deles Essa razão Pela Qual Não Se De Fazer Rituais De Magia Negra Ele Negócio De Brincar Com Copo Fazer Aquelas Coisas De Adolescente Fazer Bruxarias Em geral Não Se De Fazer Por Que Isso É Assim Porque Entendeu O Fato De Você Estar Fazendo É Aquele Negócio O Sujeito Que Está Em Dúvida Fica O Tempo Todo Em Dúvida Se É Ou Não É Gay Não Quer Dizer Que Ele Seja Gay Mas Já É Uma Entendeu Ficar O Tempo Todo Será Que Eu Sou Gay Entendeu Isso Não Garante Que Você Seja Gay Mas É Uma Viedade Se Pense Bem Já Tem Esse Componente E A Mesma Coisa Acontece Com Essa Ritualística De Esconder O Assunto Em Que Me Parece Não Haja Nenhuma Outra Atividade Mais Onde Isso Acontece Mais Do Que No Mundo Dos Negócios No Mundo Dos Negócios Isso É Fortíssimo No Fundo O que Você Precisa Fazer É Aquilo Que Santo Agostinho Ensinou Santo Agostinho Matou A Questão Eu sempre Dio Que Essa É O Último Ponto Que Encerra O Problema Santo Agostinho Lá Em Égira Não Em Ah Meu Deus Já Ipona Onde Ele Morava Então Ele Fazia Um Dia Lá Um Sandalhas Um Sapateiro Ateu E Aí Vieram Aqueles Aquelas Crentes Todos Aqueles Crentes Todos Aqueles Cristãos Só Tinha Um Cristão Só Tinha Aquelas Heresias Reclamar Com Ele Que Ele Tinha Mandado Fazer O Sapato Num Sapateiro Ateu Enquanto Havia Tantos Sapateiros Cristãos Precisando De Trabalho E Aí Santo Agostinho Diz Assim Olha A Obrigação Do Sapateiro É Fazer Bons Sapatos Acabou O Problema Entendeu Acabou O Problema Você Quer A Turing Vai Sobreviver Vai Se Ela Fizer Bons Produtos Não É O A Empresa De Engenharia Do Gilberto Vai Sobreviver Vai Enquanto Você Resolver Os Problemas Dos Seus Clientes Como A Turing Por Exemplo E Assim Por Diante A Empresa Do Becal Vai Sobreviver Vai Enquanto O Kleber For Lá Desenhar Os Melhores Troncos E Assim Por Diante Quer Dizer No Fundo A Vida Econômica Tem Essa Simplicidade De Fundo Que No Entanto Está Obscurecida Por Toda Essa Poeira Em Suspensão Que Impede Que Nós Vejamos A Coisa Assim Na Educação Acontece Exatamente A Mesma Coisa Porque No Fundo A Educação É Uma Atividade Tão Simples Quanto A Economia Em Si Própria É Claro Que O Objeto Dela Em Si É Muito Mais Complexo Por Que É Mais Complexo Porque A Educação É Atividade Com A Menor De Todas As Atividades Humanas A Educação É Atividade Com Maior Risco De Resultado Que Existe Não Há Nenhuma Outra Atividade Humana Cujos Resultados Sejam Tão Incertos Quanto Educação Nenhuma 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 Pegue Um Médico Cancerologista Oncologista Que Lida Com Pacientes Portanto Com Grandes Proabilidades De Morte Esse Homem É Capaz De Ter Uma Taxa De Sucesso Nos Seus Clientes Maior Do Que Um Professor Por Que Isso É Assim Porque A Educação É No Fundo É Uma Coisa Meio De Dentro Tá Fora Ela Não É Um Fenômeno Unidirecional Ela Não É O Médico Chega Lá Pro Paciente Tome Esse Negócio Aqui Às Dois Às Dois Às Dezoito Aí Você Toma Lá E Melhora Mesmo Que Você Tome De Má Vontade Você Vai Acabar Melhorando De Um jeito De Outro Melhora Porque Tomou Insulina Melhorou Baixou A Dlicemia Não É Assim Mas Educação Não É Assim Porque Vocês Estão Acostumados Aqui A Ver Por isso Que Eu Queria Que Você Soubesse Que Eu Não Acho Nada Preocupante Que Haja Um Grupo Menor De Professores Dentro Desse Nosso Programa Paideia Porque É Completamente Inútil Você Falar Com Um Grupo De Pessoas Cujo A Mente Está Completamente Dissociada Do Que Você Está Dizendo E Que Está Preocupada Com Com Compras Fazer Isso Aqui E Isso Tudo É Completamente Inútil Tentar E No Fundo Não Estou Nem Criticando Essas Pessoas Eu Tenho Só O Direito De Criticar É Que Quando Elas Atrapalham A Aula Porque Estão Me Atrapalhando Mas Em si Próprio Não Porque No Fundo Cada Um Faça O Que Bem Entender Vocês Compreendem Compreendem O que Eu Estou Dizendo Porque No Uma Predisposição Mútua É Preciso Que Haja Um Fenômeno Mais Ou Menos Bilateral Para Que Passa Existir Educação Não Que O Aluno Sozinho Funcione Porque Quando Estou Falando Da Bilateralidade Eu Não Estou Falando Apenas Do Aluno Falando Do Professor Que Não É Necessariamente Uma Pessoa Pode Ser Um Livro Pode Ser Uma Opção De Coisas Pode Ser Um Filme Pode Ser Um Vídeo Pode Ser Um Livro De Literatura Pode Ser Uma Por Coisas Portanto Essa Bilateralidade Tem De Existir E Essa Bilateralidade É Muito Difícil De Conseguir Porque As Pessoas Estão Em Graus De Consciência De Si Próprias Diferentes São Muito Diferentes E Quando Se Trata De Criança Isso Mais Grave Ainda Porque Aí Você Adiciona Todos Os Problemas Do Desenvolvimento Normal Da Personalidade Da Sexualidade Vimos Ontem O Caso Do Stephen Dedalus Quando Você Lê Esse Livro Do James Joyce Você Mais Por Por Isso Também Há Dificuldades Enormes As Quais Um Adulto É De Modo Geral Insensível Não É Que A Gente Não Saiba Como É Que A Esqueceu Como Foi E Não É Capaz De Perceber O Desastre Que É Adolescência É Uma É É É É É Qualquer Pessoa Sobretudo De Menino Porque É Uma É Uma É Vida De De Percepção De Falta De Potência A Coisa Mais Terrível Que Pode Acontecer A Grande Mal Da Pobreza Não É A Falta De Coisas Mas É A Sensação De Impotência A Coisa Mais Dolorosa Na Pobreza É A Situação De Impotência Que Ela Gera Não Poder Comprar Um Desde Um Remédio Imprescindível Até Mesmo Um Sorvete Para Uma Criança Que Está Tomar Um Sorvete O Que Mata O Pobre O Que Deixa O Pobre Mal O Digamos O Ponto Digamos Psicologicamente Mais Mais Perverso Da Pobreza É A Sensação De Impotência E A Juventude De Certo Modo É Uma Época De Impotência Porque Você Tem Desejos E Não Pode Gostaria Mas Não Pode Tem Perspectivas Mas São Muitos Instantes E Longinhos E Assim Por Diante E A Educação É Em si Própria Independente De Qualquer Questão Metodológica Independente De Qualquer Questão Metodológica Ela É Uma Atividade De Muita Dificuldade Muita Dificuldade Eu Vejo Também Isso Nos Meus Alunos Eu Sou Professor Mais Bem Servido Do Mundo Porque Eu Tenho 600 Alunos Voluntários Os Meus Alunos Aparecem Porque Querem N lugar Nenhum Eu Vejo Ninguém Obrigado A Vir E Eu Já Tenho Portanto A Primeira Pré Condição Para Poder A Obter A Voluntariedade Do Outro Lado Já Estar Garantido Uma Boa Parte Do Sucesso Mas Mesmo Entre Meus Alunos Há Diferenças Entre Eles Porque Cada Pessoa Tem Uma Determinada Composição De Momentos E Histórias Em si Próprias Que Fazem Com Que Elas Sejam Fundamentalmente Incomparáveis É Por Isso Que Um Livro Entra Melhor Numa Pessoa E Na Outra Pessoa Bate Na Traves Não Dá Certo É Isso Nós Estivemos Aqui Nessa Sala Não Vou Citar Nome Para Não Parecer Assim Fofoca Mas Pessoas Que Reagiram Muito Mal Determinadas Situações Determinados Livros Vocês Viram Porque Havia Lá Um Problema Um Problema Lá Havia Lá Um Dente Com Nervo Inflamado E Foi Bem Ali Que A A A A A Tona Que O Certo Mordeu A 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 Não é assim que acontece, não é isso? E isso também, por outro lado, é completamente incontrolado, não sei o que resolveria isso, não sei como fazer para fazer isso funcionar, mas a verdade é que é assim mesmo que funciona. Portanto, a atividade da educação é uma atividade imperfeita, ela é toda torta, ela é uma coisa toda cheia de cantos vivos e de acabamentos imperfeitos, não é? E ela vai desse jeito mesmo, não tem muita solução. Por isso é que a gente precisa perder essa ilusão de achar que a educação se resolveria se você criar uma educação asséptica, quer dizer, uma educação em que todas as formas estão perfeitas, a formalização da coisa está perfeita, porque vai continuar havendo o mesmo exercício de emburrecimento coletivo numa sala com ar-condicionado e com conforto. é o mesmo emburrecimento que tem embaixo de uma árvore. No fundo, é exatamente a mesma coisa. Não com isso, não estou aqui defendendo uma ideia de pobreza em educação, ao contrário, eu acho que conforto é melhor do que desconforto, mas, no entanto, não é nesse assunto que está o coração do problema, ou como se dizia antigamente, o busilis da questão. Quanto tempo fazia que vocês não ouviram a expressão? O busilis da questão. O busilis da questão é isso, é o centro da polêmica, o coração da questão. O busilis. Próxima reunião de diretoria, você ouve essa expressão. O busilis em questão. Bom, e aí, então, continuando o nosso raciocínio, nós só vamos poder compreender o que era a educação da Idade Média se a gente tiver compreendido esse contraste com a educação moderna, que é essa que está em volta de nós. Supondo que eu pudesse, digamos, transformar as duas opções artificialmente agora em duas fórmulas muito simplificadas. Eu diria assim, que na Idade Média havia um esforço de fazer com que pessoas que queriam, de fato, aprender, aprendessem o que é importante e essencial na vida humana, para a vida humana. Bom, e do outro lado nós temos uma obrigação generalizada, ou seja, temos uma compulsoriedade que junta, num negócio chamado escola, uma porção de gente incompetente que finge que ia dar aula com uma porção de gente desinteressada que finge que aprende. Essa é, basicamente, a diferença dessas duas educações. No entanto, dizer uma coisa dessa parece ser uma heresia, porque todos vocês aprenderam, quando conviveram com o Segunda Fórmula, que é terem participado de experiências coletivas de emburrecimento, em que os professores, com a voz mais séria do mundo, contaram para vocês que a Idade Média era uma época de trevas, e que era uma época terrível, e que, graças a Deus, que o homem, então, iluminou-se, e daí o iluminismo que decorrerá como consequência disso. Primeiro o humanismo, que gerará o iluminismo, que gerará o mundo moderno, foi, então, finalmente capaz de fazer a redenção da inteligência humana que havia estado sob as trevas da Idade Média durante esses anos de chumbo da história, que foram esses anos aí que procederam à queda do Império Romano e que antecederam, digamos, as grandes descobertas. Mas, de modo geral, usa-se como limite a queda do Império Romano, de um lado, e do outro, a descoberta da América, em 1492. Portanto, é muito difícil falar do Trivium, sem que antes a gente tenha conseguido olhar para isso de verdade, né? Conseguimos desmontar esse, digamos, esse planinho de marketing, desmontar essa ideia que foi plantada na cabeça de todo mundo, pelo próprio ensino, pelo próprio esforço de ensino. Não, quer dizer, é um pouco mais complexo que isso, mas é assim, fundamentalmente você tinha o Império Romano, que era uma fórmula social muito duradoura, durou mil anos. Não o Império, né, mas isso que a gente chama de Roma, durou mil anos. O Império é apenas um pedaço da história de Roma, que vai aí do ano mais ou menos 600 a.C. até 500 e pouco depois de Cristo, mais ou menos, dura mil anos. O Império Romano era uma estrutura social muito bem engenheirada, tinha uma engenharia muito boa, porque, assim, a religião romana é uma religião muito diluída. Os romanos não eram um povo religioso, eram um povo marcial, né? Um povo guerreiro, de segunda casta. E os romanos, então, tinham uma religião romana, que era meio que colada da religião grega. E eles, então, simplificaram o negócio do seguinte ponto. Todo oficial do exército romano também é uma espécie de sacerdote. Então, na casa do romano, da família, na família Patrícia, que é a família romana, tem lá um altarzinho, você, então, reza lá para os deuses, né? Para a deusa que cuida da casa. Tudo muito concreto, assim. E aí você tem uma cidade no meio de um milhão de habitantes, que é uma cidade enorme para a época, chamada Roma, teve um milhão de habitantes no seu máximo. E nessa cidade mora todo mundo. Todo mundo. E o sujeito que mora em Roma, que é oficial do exército romano, ele tem uma propriedade agrícola lá não sei aonde, na Galha, ou então ali na Massília, Massélia, né? Massília, né? Massélia tem lá uma propriedade agrícola, onde ele produz uva, onde ele produz trigo, produz não sei o quê. E uma vez por ano, duas vezes por ano, ele vai até lá para pegar o dinheiro, pegar o dinheiro da venda da produção. Ele não fica lá. Por quê? Não precisa ficar lá, porque há uma coisa que protege a propriedade, que é o exército romano. O exército romano ocupa todo esse espaço enorme, geográfico, e ele então estabelece o império da lei. Portanto, ninguém vai lá se meter na sua fazenda lá, porque o exército não deixa. Então, o sujeito mora em Roma e está lá. Aí quando quando isso era, essa fórmula social funciona muito bem, que há uma coincidência entre a liderança religiosa e a liderança militar. Mas a primeira e a segunda castas estão mais ou menos misturadas no aspecto religioso. É claro que continua havendo a primeira casta intelectual pura. São os sícilos, os pausos, enfim, todos esses pensadores. Mas mesmo assim, o império romano não era um império muito intelectual. Isso não foi uma sociedade que produziu uma obra intelectual extraordinária. Mas o seu ponto de vista de conflito entre castas não há, porque a casta sendo o oficial do exército confundindo-se com a casta religiosa, não há conflito de casta. No entanto, o império romano acaba. Quando o império romano acaba, o sujeito mora lá em Roma e a propriedade agrícola que ele tem lá no sul da França não está mais a salvo. Por quê? Porque não há mais exército romano protegendo. Então, o que ele tem que fazer? Ou ele fica em Roma ou ele vai para a sua propriedade, passa a morar lá e, pegando em armas, ele impede que os vizinhos avancem na propriedade dele. Os vizinhos, o MST da época, quem é que for. Se for um sujeito agressivo, ele não só fala isso, como também irá tomar a terra dos outros que não foram. E começa a vir, então, um sistema de divisão territorial nova que se chama feudalismo. Esses pedaços que são reestruturados são feudos. E ele não pode mais contar com o exército romano, então ele tem que contar com ele mesmo. Portanto, o ato de... Porque naquela propriedade moram pessoas. E pessoas que não têm competência de autodefesa. Aquelas famílias que cuidam ali do trigo, que pegam as uvas, que produzem vinho. E ele, então, é a força militar. E ele, então, irá montar em torno dele uma capacidade militar. Esse é o nascimento da aristocracia europeia. Essas famílias, daí é que serão as famílias nobres no futuro. É claro que haverá durante toda essa história momentos em que pessoas sem o menor mérito também adquiriram títulos de nobreza. Como foi no caso da França, não é? Quando houve a restauração depois da queda de Napoleão, houve muita gente que foi transformada em nobre por razões de conveniência política, nos burgueses. É só você ler o Balzac. O tempo todo aqui nós nunca tivemos Balzac, né? Balzac é uma coisa tão maravilhosa. O problema do Balzac é que, assim, é quase o maior escritório da história. Às vezes, ele não tem livros muito profundos. Mas, seu ponto de vista de contar histórias e fazer a crônica da sua época, não tem ninguém melhor que Balzac. Você torna-se viciado em ler Balzac. Tem 88 obras na comédia humana. Eu já devo ter lido umas 40 e poucas, porque eu não consigo parar de ler. Vou lendo, 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 e não consigo parar de ler. Já li metade da comédia humana, por exemplo. Mas, no curso, nos 100 livros, tem o Pai Goriot, que é o mais importante. Tem Ilusões Perdidas, que eu diria que é o segundo mais importante dos que eu li. E tem Eugénie Clandet. Tem três livros do Balzac no programa de 100 livros. Talvez, ano que vem, a gente ponha o Balzac. Mas, o que eu estava dizendo é que esse início da aristocracia, lá no início, foi um início legítimo. Por quê? Porque quem é que virava conde, duque, não é? Isso, marquês, que era o sujeito que tinha pegado em armas para defender uma determinada propriedade, território físico, sempre território físico. É, o Fabrício Del Dongo, que é a personagem principal da cartucho de Paga, é nobre, né? A família dele é nobre, não é isso? E acontece outras coisas no que significa... Ter entretíssimo, não é isso? Que é aquele delegado de polícia que está louco para obter um título. Isso mesmo, né? Fazendo qualquer negócio para perseguir o Fabrício para ter um título que lhe é prometido. É isso mesmo, né? Então, é assim, nem todas as pessoas que têm nome de nobreza têm, de fato, uma legitimidade histórica nisso. Não é nem todas. Mas há uma boa parte das famílias que têm. Tanto é que os nobres entre si têm um certo reconhecimento, né? Eles sabem que a aristocracia não é um grupo homogêneo, que há diversos graus de legitimidade nisso, né? Bom, mas isso tudo eu estava explicando que aí nasce a aristocracia, que é esse, digamos, esse domínio territorial que está dissociado de um país. Não há um país, entendeu? Cada pequeno velo desses é como se fosse um pequeno país. Tem uma legislação própria, tem uma espécie de sistema jurídico próprio e, de vez em quando, aí começam os casamentos. Então, a minha filha casa com o filho do meu vizinho. Nós nem perguntamos para os dois se queriam casar. Na verdade, eu fui numa caçada e combinei isso com o meu vizinho, porque, afinal, se der muito adequado que os nossos dois feudos se unissem, como é que a gente se une de uma maneira permanente? Se nós dois tivermos netos, os mesmos netos, não é isso? Então, está resolvido, né? Não é isso? Não vou querer mais brigar com ele, nem ele comigo. E aí começam, então, há aquelas articulações, etc, etc, que vão gerando, aos pouquinhos, grupos mais homogêneos que, de alguma maneira, ensaiam os países modernos, que só aparecerão no mundo a partir lá do século XIV, XV, XVI. Até então, não há. Mas nós estamos lá no início ainda. Estamos no ano 400, 500. Ainda estamos muito longe. E aí começa o quê? Por causa dessa... Quando se reorganiza a Europa, depois do desastre que foi a queda do Império Romano, então, não é acontecer... Imagine que acontecesse a mesma coisa aqui. Houvesse uma guerra planetária de proporções tão espetaculares, uma guerra nuclear, global, que tudo fosse destruído. Não há mais país, quer dizer, não há mais Estado, não há mais registro, não há mais nada. Então, começa a dizer assim, olha, estamos aqui em Paranavaí agora, nós vamos ter que criar aqui o país chamado Paranavaí. Mas nós temos que nos defender, porque tem um pessoal ali em Alto Paraná, que é um pessoal ali agressivo, que estão querendo vir e pegar as nossas mulheres. Então, o que nós vamos fazer? Vamos montar aqui um exército para nos defender deles. no limite, o sujeito que organizar isso vai acabar virando o rei de Paranavaí. Entenderam? Como é que funciona? E assim por diante. Foi o que aconteceu no mundo. Aí começa, então, por causa... quando começa a reorganizar tudo, nasce o desejo, a tendência a tentar reconstituir o Império Anterior. Mas o problema que agora não dá para reconstituir o Império Anterior, porque o Império Anterior não tinha o conflito da casta espiritual com a casta secular. porque o líder religioso era igual ao líder militar, guerreiro. Mas agora não dá mais para fazer, porque tem um negócio novo chamado cristianismo. Cristianismo atrapalha tudo, porque no cristianismo você dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. No cristianismo não é possível misturar os dois. E agora? Como é que você faz? Se você monta um sistema em que o poder espiritual está acima do poder militar, você torna o poder militar, o poder militar fica fundamentalmente diminuído, porque ele tem poder até certo ponto. Porque, no fundo, o líder religioso manda nele. Se você cria um sistema em que o líder religioso não pode atuar, em que o líder militar está no topo, esse sistema foi o que tentou se fazer no comunismo. O comunismo não teria, digamos, um líder religioso em cima. Aí você vai acabar criando uma religiosidade clandestina que vai acabar funcionando igual, de modo que não tem solução. Quem é que manda? É o rei ou é o padre? É o papa ou o rei que manda? Esse problema não existia antes, agora existe. E todas as tentativas que foram feitas, então, de reconstituir o Império Romano após a queda do Império Romano foram tentativas que tiveram que lidar com esse problema. Lidaram muito mal com esse problema. Todas elas. No entanto, aos pouquinhos, começa a se formatar uma fórmula. Começa a aparecer uma fórmula. Essa fórmula começa a aparecer aos pouquinhos é a fórmula que iria caracterizar, então, o modelo medieval. Quando a Idade Média, então, se concretiza, quando ela se consolida, qual é a fórmula que consolida? A fórmula em que há uma divisão da sociedade claramente nas quatro castas, embora nunca tenha tido esse nome aqui, que consistiam na autoridade espiritual, abaixo dela a autoridade temporal ou secular, do príncipe, abaixo dela a autoridade econômica, que, no caso, na Idade Média, ainda era muito rarefeita, ainda era muito pequena, muito sem importância, não havia uma burguesia. A burguesia é de onde sai, né? Sai de onde? Da terceira casta. E, finalmente, uma população servil, que era a maioria dos seres humanos. Esse é o modelo medieval, que é o resultado de uma maturação daquela fragmentação que houve e que acabou gerando esse modelo, que foi, mais ou menos, o modelo predominante durante toda a Idade Média. Reparem que, por esse modelo, o príncipe deve obrigações à autoridade religiosa. Portanto, o poder que tem a autoridade política é, em si, limitado, o que é uma das coisas mais importantes para garantir a liberdade humana, porque o príncipe tem limites até onde ele pode, não é possível ultrapassar determinados limites. De modo que, nessa época do mundo, contrariando, então, os livros de história que denigrem a Idade Média, nessa época do mundo, a autoridade, a autoridade, a liberdade e a autonomia humana frente à autoridade policial do rei ou da autoridade em si, era muito maior. do que é hoje. Por mais que seja paradoxal. Quem explica esse negócio, como ninguém explica tão bem, é o Bertrand de Juvenel, que tem o livro chamado Do Poder. A história crescente, a história do seu crescimento. A história do seu crescimento. O Bertrand de Juvenel, que escreveu esse livro, não tem tradução em português. Não. Não tem. O francês ou inglês. Eu estou tentando traduzir, faz um tempão, mas eu não tenho tempo, como nunca está na prioridade. Você planeja as coisas, mas daí eu fico furando a fila. É isso, né? Eu estou louco para terminar de ler o livro lá da Catedral de Chá. Mas não vou conseguir porque sábado que vem tem o livro lá de Curitiba e ainda não escrevi uma linha do resumo. vou ter que escrever amanhã, domingo, para tirar o dia para fazer isso. Então, eu não vou conseguir ler o livro lá, embora esteja louco para terminar de ler aquele outro livro. Esse livro da Catedral, o que é? É um livro em inglês. Ele faz uma descrição do... Não é um jornalista que escreveu, não é um livro técnico da arquitetura, mas é um livro que faz uma descrição desses aspectos paradoxais e contraditórios da Catedral de Chá. Bom, aí, continuando o nosso raciocínio, estou sendo claro nesse negócio? Está. Acaba consolidando na Idade Média um sistema e esse sistema, por incrível que pareça aos olhos dos modernos, funcionou porque foi uma maravilha. Porque é claro que não há nenhum sistema social perfeito, sempre há permanentemente em intenção, está em intenção a autoridade do rei e a autoridade do papa, por isso é que nós até hoje falamos assim para esse queixar com o bispo, porque antigamente valia a pena esse queixar com o bispo porque o bispo de fato tinha poder de mandar desfazer. É só que hoje não é uma maneira de falar isso, vai reclamar com o bispo aqui, não tem nada que fazer. É isso mesmo, mas a origem da história era o contrário, mas vocês perceberem bem, houve um desses reis germânicos quando o império do Carlos Magno fracassa e ele é substituído pelo sacro império germano-romano, um desses reis germânicos andou fazendo umas malcriações lá e o Papa se comungou. E no dia seguinte ninguém mais obedeceu o rei, porque um rei se comungado é um rei que não tem mais poder, não adiantava ameaçar, o rei teve que ir lá a Canossa, onde que era a residência do Papa, Canossa onde ficava o Papa, teve que ir lá pedir desculpas para o Papa, para o Papa poder reintegrá-lo na cristandade para que ele pudesse ter autoridade de novo. Durante toda a história, se vocês pensarem bem na história de Dante Alighieri, aquela história que está, digamos, nos bastidores da Divina Comédia, quando você vê a Divina Comédia, está cheio de pessoas que estão no inferno por alguma razão política, pois a luta de Dante Alighieri, o pano político por trás da Divina Comédia é a luta entre Guelfos e Gibelinos. Guelfos e Gibelinos eram os dois grupos na Itália que se que se degladiavam pelo que? Um a favor da autoridade papal e o outro a favor da autoridade do príncipe. Esses dois grupos, portanto, em conflito o tempo todo. Os Gibelinos a favor da autoridade principesca e os Guelfos em favor da autoridade papal. Pois toda a história da Europa, portanto, no Medievo, é a história dessa briga para fazer o que? Para saber quem é que manda. Isso só foi resolvido modernamente nos Estados Unidos com a ideia americana de que a religião é livre e de que o Estado é laico. Não é bem uma solução, mas é uma espécie de recalcitagem. É uma espécie de expediente que permite que você possa continuar. mas isso durante todos os 1500 anos que se mediaram entre o Filipe Romano e o Mundo Moderno, houve 1300 anos por aí até os Estados Unidos, houve esta encrenca permanente que não podia ser resolvida. O modelo medieval, quando começa a funcionar, no entanto, mesmo com os efeitos que tem, ele tem um poder de produção extraordinário, porque se você considerar que é uma época em que havia uma fragmentação territorial enorme, uma época, portanto, onde havia baixa economia de escala, uma época, portanto, de dificuldades econômicas gigantescas. Essa época foi capaz de produzir as catedrais góticas, foi capaz de produzir o maior e mais rigoroso método filosófico já inventado que é escolástica e foi capaz de produzir o trilho e foi capaz de produzir a divina comédia de Dante Alighieri. Portanto, é possível a gente imaginar que isso, imaginar uma época, essa época tendo tanto criminalizar a esse nível, a esse padrão, essa época toda? Não é complicado isso? Pois, e agora voltamos, agora posso responder a sua pergunta, Cláudio. Tudo isso era só para poder responder a sua pergunta. Então, qual é o problema intrínseco, qual é a tensão intrínseca que há durante todo o modelo medieval? É a luta pelo poder entre o espírito e a terra. Porque, veja, quando acontece a dissolução do Império Romano, todo mundo é analfabeto, menos o clero. que vai cuidar dos assuntos civis? Porque não tem mais um Estado agora. Mas, no entanto, as crianças nascem, você tem que registrar em algum lugar esse negócio, porque como é que você faz depois para saber quem é aquilo de quem? Então, há uma porção de atos civis ligados, por exemplo, à demarcação territorial, ligados a registros de pessoas, não são os atos civis mais básicos e mais simples? Todos esses atos civis, quem casou com quem, não é isso? Todos esses atos civis, mesmo naquela época, eram importantes, não é? Por questões de herança, por questões de poder tomar decisões judiciais. Então, esses atos civis todos, quem é que cuidava deles? Era o clero, porque não havia ninguém que soubesse escrever e fazer um registro a não ser os padres. Isso é tão importante que até hoje, se você for procurar os seus antepassados na Itália ou em Portugal, você não vai procurar a chefia de nascimento do seu avô na Itália no cartório, você vai procurar o batistério da igreja onde ele nasceu. Porque até pouco tempo ainda era a igreja quem cuidava dessa parte, digamos assim, do registro civil. Por que isso é assim? Porque só sobraram os padres, não havia mais ninguém. Santo Agostinho, por exemplo, ele é obrigado a ser padre. É como que ele dizia assim, olha, você vai ter que ser padre, porque você sabe escrever e tal. É como se, ao saber escrever, você já fizesse parte naturalmente dessa confraria, digamos, religiosa. E durante toda a Idade Média, então, houve, de fato, uma grande superposição de poderes e às vezes o poder religioso exorbitou e fez coisas que não lhe convinha e às vezes o poder secular desrespeitou coisas que pertenciam ao poder religioso. Porque esse encaixe nunca é perfeito, sempre haverá um encaixe imperfeito, porque depende das pessoas envolvidas, da época, das circunstâncias. E essa tensão, então, que é permanente, porque ela, embora permita que o sistema se funcione de Idade Média, ela é, por outro lado, ela é permanentemente potencialmente capaz de uma ruptura, essa tensão, então, começa a se tornar cada vez mais difícil de lidar, até que há um fato histórico extraordinário que foi a perseguição aos templários e em 1314, data fácil de lembrar, 1314, o Jacques de Molher e os seus companheiros são mortos pela Inquisição, pela Inquisição não, pelo rei Felipe IV Belo, porque a Inquisição não tinha penalizações, quem penalizava era o príncipe, a Inquisição só estabelecia a culpa. O rei Felipe IV Belo, que era um sem vergonha, mandou matar os templários e, com esse ato, ele rompe com o modelo sociopolítico medieval, porque ele faz duas ou três coisas que são mortais para o modelo medieval. Primeiro, ele organiza a destruição de uma ordem religiosa, que é a dos templários. Segundo, ele encarrega-se de ir matando os papas, até que finalmente entra um papa francês que ele manipulava e ele aproveita e muda o papado para Avignon, onde o papado ficou setenta anos. Não que em Roma continua havendo outros, mas havia dois papas, quer dizer, como é que faz com dois papas? Houve, então, portanto, a destruição da unidade e comando na igreja católica. E criou, então, a ideia do absolutismo, que seria implantado a partir dele, que era a ideia de que o príncipe continua obedecendo a Deus, mas ele não precisa de intermediário para fazer isso, quer dizer, o líder circular continuará pautando a sua ação política pelos preceitos, digamos, pelos valores cristãos, mas ele fará isso diretamente sem intermediação da igreja. Isso é um golpe enorme naquele modelo medieval e é a partir de 1314, portanto, que começa a modernidade, não é? A modernidade começa em 1314. Então, você vê, Cláudio, que o que eu estou dizendo é que havia ali uma tensão política entre esses dois poderes que desigladiavam, mas havia uma coisa maior ainda por trás disso. Mas essa coisa maior ainda eu não consigo explicar, preciso fazer um pouquinho mais de avanço na nossa tentativa de entender isso. Começa a se implantar o absolutismo e todo o rei da Europa fala assim, pô, mas bacana esse negócio, né, que eles é agora, não preciso mais obedecer ninguém, não ser eu mesmo, né, não é isso? Não é bacana, né? Quer dizer, agora eu sou meu chefe mesmo. E começa a haver, portanto, um desejo coletivo, né, a parte, digamos assim, o time do pró-poder secular começa a achar que essa é a melhor ideia do mundo, né, e começa a haver, portanto, um fortalecimento dessa tendência, não é? Isso, há um fortalecimento dessa tendência. Mas essa tendência só poderia tomar conta se houvesse, de alguma maneira, uma cisão direta na própria igreja. E isso acontecerá logo em seguida, não é? Quando um sujeito chamado Lutero, que era um monge agostiniano, um monge católico da ordem agostiniana, esse Lutero, se rebela contra os excessos que eram, obviamente, verdadeiros de Roma, Roma é o quê? Isso é como você imaginar uma matriz de uma filial. Como é que funciona esse negócio? A matriz, fica todo mundo lá no restaurante, assim, a matriz no Rio de Janeiro, o pessoal vai lá no restaurante, paga a conta do cartão de crédito da firma, né, e toma, come comida caríssima. E aí, em seguida, chega no escritório e manda um e-mail para todas as filiais mandando fazer economia. Não é assim que funciona a matriz de filial? as matrizes são sempre absolutamente incontroláveis, né? Então, a Roma sempre foi uma festa, foi uma... E estava naquela época do Lutero, tinha lá, tinha montado um programa de marketing para recolher fundos para fazer a Catedral de São Pedro, que é essa que está aí hoje. Então, andavam com uma maquete, fazia uma maquete da Catedral, iria de cidade, e iria lá um padre coletador de fundos que fazia uma fila de férias e sempre dizia o meu filho, quais são os seus pecados? Ah, eu sou aqui diretor de um bordel aqui. Ah, então tá bom. Então é o seguinte, se você me der aí tanto, você está perdoado esse pecado e vai para o céu. Aí começava, entendeu? Eu recolheria fundos assim, trocando as contribuições. Indulgências. Vendia indulgências. É óbvio que um padre, um monge decente fica de cabelo e pega essas coisas, não é? Mas a Igreja Católica sempre teve uma maneira genial de cuidar disso. É assim, tá lá aquele padre horrorizado, se eu desprevê o meu filho, o seu filho monta uma ordem. Aquele padre horrorizado montava uma ordem, na ordem dele as coisas funcionavam do jeito que ele queria, então todo mundo comia pão velho, todo mundo não dava descalço e não tinha mordomia nenhuma e não tinha sacanagem e o Papa abençoava, aquela ordem era abençoada e ele ficava feliz da vida porque naquele pequeno âmbito da sua ordem ele conseguia criar o cristianismo que ele queria, com o qual ele sonhava. Por isso, essa é a origem de todas as ordens que tem por aí. Em vez de fazerem a mesma coisa com o Lutero, que teria sido a solução boa, Lutero, você vai agora criar uma ordem para você ou dar a ele Lutero um cargo de importância dentro da ordem agostiniana. Mas o problema de fazer isso é que no catolicismo isso é muito difícil porque as ordens são muito independentes. Por exemplo, outro dia eu estava esperando um horário de uma consulta médica e tinha uma freira do meu lado. E a freira, começamos a conversar e a freira não é aquela que eu contei ontem, não é a médica não. Mas eu conversando com a freira e tal, eu falei, como é que é a sua ordem? Ah, eu sou Vicentina. Ah, como é que é essa ordem? Ah, essa ordem tem aqui em Curitiba, tem não sei aonde, dois lugares do Brasil só. Eu falei, mas como é que é? Ah, nós cuidamos disso, daquilo. E aí, vocês conversam muito com o bispo aqui, o bispo não dá uma mínima bola? Como assim? Não queremos nem saber de bispo. Mas como assim? Não, a gente responde direto a Roma. Quem manda na nossa ordem, Vicentina, é o nosso superior que está em Roma. Ou Paris, não lembro mais, acho que Paris. Ou seja, a ordem, a Igreja Católica é uma estrutura extremamente descentralizada. Veja, quantos lindos hierarquia tem? Você é padre, ou você é bispo, ou você é papa. Só tem três. Não, cônigo são todos títulos de natureza apenas de homenagem, não são títulos hierárquicos. Entendeu? A pessoa, o sujeito que é cônigo, monsenhor, não sei o que, ele não está acima dos outros. Então, você pega... Cabial é um bispo que tem voto no colégio eleitoral. Só isso, a única diferença que tem dos outros. Entendeu? Você tem aqui uma diocese em Paranavaí, não tem um bispo aqui? É, muito bem. Tá? Muito bem. O bispo de Paranavaí tem sob a sua... O bispo de Paranavaí tem sob a sua coordenação alguma coisa, imagino que quantos municípios tem na diocese? Uns 30? Então, deve ter aqui uns 200 páginas, sei lá. Então, tem 200 páginas que o bispo manda. Quem que manda nesse bispo? Não tem ninguém no Brasil que mande nesse bispo. Não é? Tem o papa que manda no bispo. Só. E acabou. Só tem três níveis de hierarquia. Agora, tem lá talvez um bispo emérito aposentado, aí esse bispo tem autoridade moral sobre o bispo daqui. Mas mandar mesmo não manda. Não tem que obedecer ao bispo aposentado. Ele obedece ao papa. Ou então, aqui no caso, o bispo sempre é o papa, né? Agora, as ordens monásticas elas são entidades diferentes da... Não são entidades diocesanas. Eles não estão no século. Eles estão no monastério. Então, eles obedecem ao regime do monastério. E o monastério é dirigido por um dirigente que é em princípio autônomo. São muitas. Quer dizer, há uma enorme autonomia dentro do catolicismo. Aliás, dentro do digamos assim, dos estudos administrativos que se traz por isso, é um dos negócios mais interessantes de entender como funciona isso. Nunca vi nenhum estudo tipo de um assunto que valeria a pena alguém interessado em organizações estudar um belo dia. Porque aí... E a mesma, eu não sabia disso. Não. Elas escolhem o que fazer. Mas, em princípio, não tem nada que obrigue... Como essa freirinha que eu me contava, né? Que eles não dão a mínima... Até falou com um certo desprezo, sabe? O bispo. Assim, não queremos saber de bispo nenhum, não. não imaginava isso. E elas acabam tendo que ter relações, digamos, de vizinhança pacífica, porque tem que ter um padre lá que vai rezar a missa no Convento das Freiras. Quem é que manda o padre? É a Diocese. Não é? O padre diocesano que vai rezar a missa lá no Convento, porque elas não rezam missa elas mesmas. Não é isso? Vocês compreendem que isso, na verdade, é um sistema em, digamos, de articulação pacífica entre si. Mas há uma grande, uma grande, digamos, uma grande autonomia das partes. Agora, quando a gente está falando do Lutero? Pois é, é por isso mesmo, que é isso que eu queria dizer. Na hora que o Lutero se rebela contra aquela sacanagem toda de Roma, Roma não percebe isso e não toma aquela medida, as medidas que seriam essencialmente dar a ele uma própria ordem. Ou então influenciar a ordem agostiliana para que desse a ele uma impotência maior, para que ele pudesse, na ordem, executar o que ele achava que era certo. Deixaram o Lutero solto, o que aconteceu? Ele vai se tornando, aos pouquinhos, vai se tornando um dissidente verdadeiro. Um dissidente verdadeiro. e isso não teria nenhuma impotência, porque ele teria sido apenas um dissidente que seria uma pena, digamos assim, a igreja teria perdido um quadro, mas isso não foi para esse lado benigno. Por quê? Porque aí os príncipes alemães estavam inteiros de olho no quê? Como é que nós fazemos para quebrar aqui essa subordinação ao poder espiritual? Nós temos que nos separar de Roma, porque esse padréco aí nós dominamos, nós controlamos, que é o Lutero, não é? Então o que nós vamos fazer? Vamos incentivar esse negócio e transformar isso num caso político. Daí também, quando houve aquela cruzada contra os cátaros, muito antes disso, por que a cruzada contra os cátaros foi feita? Havia lá um grupo de malucos chamado cátaros, que não eram nem heréges cristãos, porque o catarismo não é uma religião cristã, é uma outra coisa qualquer, mas por que que se organizou uma cruzada contra eles? Porque aquela região da França, em volta de Toulouse, que era separada da França naquela época, interessava incorporar ao reino da França. Então vamos transformar isso num caso político, vamos lá, mandamos a cruzada lá, que é um exército para a ocupação política do território. E é assim que os cátaros acabaram sendo alvos de uma cruzada, foi a única cruzada que não foi contra os islâmicos, foi contra europeus, e aí por causa desse precedente então, o que vai acontecendo? Vai acontecendo que, sobretudo nas regiões mais distantes de Roma, por isso que o protestantismo se concentra mais ao norte, isso, mais ao norte, na França nunca virou protestante. Foi havendo as dissidências sequencialmente e as dissidências foram se confundindo com a criação dos estados nacionais, ou seja, houve uma vitória a sinal de contas do poder temporal sobre o poder espiritual. Diga, Maquiavel já é mais tarde em Florença, quando a Itália só se unificará no século XIX, mas a Itália, digamos, historicamente já existia, existia então um reino de Florença, que era um pequeno estado dirigido pelo César Borja, pela família Borja, na verdade o pai dos Borjas é o Papa, Papa Borja, que é Alexandre, que é um Papa espanhol, não é italiano, mas ele era casado, o pai, ele teve esses dois filhos, o César e a Lucrécia Borja, de maneira legítima, porque o celibato não é uma constância na história da igreja, o celibato nem sempre existiu, então não dá nem para dizer que eles são ilegítimos, o César e a Lucrécia eram filhos legítimos do Papa Alexandre, que era um Papa espanhol, que criou esses dois filhos, que eram dois monstrinhos, tanto um quanto o outro, não é isso? E esse César Borja, então, era um sujeito ladino e malicioso, e tinha lá um consultor pessoal chamado Nicola Machiavelli, que fez, então, desenvolveu uma teoria de poder, uma teoria de governo. É que na Itália isso não é bem assim, porque veja, em cada um desses países, isso tudo aconteceu de um jeito diferente, porque na Itália você tem uma proximidade muito grande do poder papal, então na Itália, mesmo porque a Itália também não é de, é um país diferente de um país germânico, que é um país muito mais, digamos, muito mais perempitório, muito mais dado a soluções sangrentas, na Itália havia uma espécie de um certo, como é que é, você faz aquilo assim, mas, percapírico, esse coisa na Itália, a senhora te visou um pouco de confusione, tinha lá um sujeito no museu, tinha lá uma confusão lá no museu, e aí um alemão perguntou lá para um guarda, o que que estava acontecendo, ele falou, percapírico, explicou-se em Itália, senhora Goethe, porque era um alemão, Goethe, tinha besoio um pouco de confusão, quer dizer, sem um pouco de confusão, não se entende como funciona a Itália, é um país que funciona no meio da confusão, então a Itália é sempre diferente o esquema, nunca é como na França, por exemplo, e na Itália havia uma proximidade muito grande do poder papal, e aí na Itália essas relações, digamos, entre os dois poderes eram muito mais negociadas, eram muito mais próximas, muito embora esse fenômeno Gelfos contra Gibelinos, Gibelinos, tenha sido um fenômeno italiano, embora as palavras Gelfos e Gibelinos venham ambas do alemão, são ambas porque representavam o conflito que havia entre duas famílias e príncipes alemães, mas foram conflitos que se materializaram na Itália, a França, por exemplo, nunca teve protestantismo, quando começou aquele negócio de Huguenots, eles jogaram todos os Huguenots do quinto andar e acabou o problema, houve aquela noite lá de São Baturumeu, mataram todos, e os que estavam infelizes mandaram lá para a Louisiana, e na França houve uma erradicação do símbolo protestante no nascimento, tanto é que até hoje a França é um país em que o protestantismo é insignificante, um país católico dominante. Mas nos países germânicos que estavam mais distantes de Roma, essa fragmentação foi total, quer dizer, a Suíça, por exemplo, embora não seja tão distante assim, a Suíça faz canteira, coitada, acho que faz, faz, então na Suíça você já teve uma adesão muito rápida pelo caminho do calvinismo, que será depois exportado para a Holanda, a Holanda é calvinista, e a Alemanha dividiu-se completamente, o sul da Alemanha é completamente católico, se você for protestante, pega muito mal, Munique, Bavária, por exemplo, a Alça é completamente católica, mas o Prussiano, ou seja, aquela região da Alemanha cuja capital é em torno de Berlim, o Prussiano é totalmente protestante, e aí você foi mais ou menos criando essas dissidências aí, que foram, cujo resultado foi, digamos, não só a criação dos Estados nacionais, como a preparação para a instalação do Estado laico, se para os romanos não havia diferença entre os dois, o Estado, a religião e o império. Para o, para a, fórmula medieval, essa que nós vamos pegar depois do café, você tem uma autoridade espiritual que predomina sobre a autoridade política, para os Estados modernos, não há mais autoridade espiritual coletiva, só há autoridade espiritual individual, então se você é protestante, você vai lá para a igreja e é protestante e faz o que o pastor te mandar fazer, contanto que o que ele manda fazer não esteja contra as leis civis, não é? Foi assim que foi mais ou menos mudando do Império Romano até a fórmula moderna que é americana e foi adotada por todos os outros países, por a maioria dos países, que é da laicidade do Estado, da laicidade do Estado, que é a situação, digamos assim, que se considera padrão. O Brasil é assim. Então, Cláudio, agora eu posso tentar responder a sua pergunta, não é? Mas talvez fosse o caso de responder isso depois do café, que tal? Vamos lá então? Já voltamos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL